Santa Paz de Deus a todos, vamos aqui com mais uma aula de pintura em tecido, sou o professor Jairo e antes de começar essa linda paisagem, que vamos pintar no outro tecido, vou ler uma mensagem rapidinha aqui pra você Salmo 25, 5 Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação então pessoal, assim como o apóstolo Paulo, assim como o rei Salomão, devemos pedir sabedoria a Deus sabedoria para que a gente não venha fazer coisas erradas, sabedoria para que a gente não venha agravar o próximo às vezes com uma palavra, palavra sem pensar, um ato que a gente faz sem pensar, tá bom? então vamos pedir sabedoria a Deus, porque ele é o Deus da nossa salvação mas vamos aqui, cadê o risco, né pessoal? e vou ensinar também você a riscar essa paisagem simples, né? uma paisagem simples que fica muito lindo para toalhinha de banho, masculina então vamos lá, você vai pegar uma linha, linha de terra, que é a linha, essa linha do meio onde começa, né? a paisagem, ó, linha de terra fiz essa linha, o que é que eu vou fazer? eu vou fazer a casinha, né? uma casinha pequena daquela que criança até criança desenha casinha baixinha, por quê? porque tá longe, né? tá bem distante fiz dois talinhos faço três fazer outro talinho então, aqui, outro palito, né? você faz três palitos, tá bom? puxa desse palito para esse e esse aqui, ó, você chega no meio levanta um pontinho que é a sua cuminheira ó e venho puxar aqui pronto, agora é só você fechar o seu telhadinho, ó fecha telhado e puxa aqui um pouquinho do telhado mais altinho tá? vou puxar a porta desse lado igual aquelas casinhas de sítio simplesinha e uma janelinha aqui, ó pronto, a casa é desse lado vegetação professor, como que desenha vegetação? vamos fazer só isso, ó desenha essa outra vegetação professor, como que desenha? pronto tá desenhada a nossa vegetação certo? nossa árvore vamos puxar aqui o tronquinho dela vindo aqui da vegetação ó não muito é grossa por quê? porque tá distante tá certo? a pintura está distante então a gente procura não deixar muito muito perto deixa eu organizar mais aqui pra que você pegue bem e vou puxar alguns galhinhos aí fica a seu critério tá? o engalhamento dela se você quer ela com mais galho com menos galho ó puxar outros aqui pronto tá feito a nossa paisagem para pintar dica de pintura de paisagem professor eu nunca pintei paisagem eu quero aprender a pintar essa paisagem vamos lá comigo aqui vou ensinar algumas técnicas de paisagem básica tá certo? vamos lá comigo primeira coisa pra você fazer céu pra dar distanciamento nele você pinta essa parte mais clara e essa parte mais escura tá? eu vou utilizar aqui vou utilizar o azul bebê azul bebê ó todo na horizontal paisagem se pinta na horizontal então a gente pega o azul bebê passa aqui pode cobrir a vegetação pode cobrir a árvore tá? tem de cobrir pra que não mostre não mostre o fundo branco lavei bem o pincel que tava mesclando de outra cor uma dica se eu vou parar a minha pintura aqui então eu paro esfumando tá? se eu quero parar ela se eu não vou preencher o pano todo então você deixa esfumado ó e você vem encher tudo eu vou parar aqui em cima então eu paro esfumando pra dizer que é ali que eu estou parando o meu trabalho azul bebê você vai ver como é fácil fazer essa paisagem todo na horizontal ó se eu vou parar aqui eu já vou esfumando que é ali que eu vou parar o pano tá fixado com cola ó pronto o senhor disse que embaixo é mais claro então o que a gente faz se estamos trabalhando com azul vamos com a paleta do azul eu não posso pegar um verde um lilás de poder eu posso só que como eu estou com a paleta do azul eu não quero mudar que fazer algo tão diferente eu vou pegar o azul mais escuro o ultra má ó pouquinho de ultra má e venho em cima como ele é um azul bem transparentezinho dá uma segunda tonalidade e dá mais distanciamento tá o azul mais escuro em cima da paisagem ele dá distância por isso a gente coloca mais claro aqui mais escuro em cima que a parte mais alta do céu é sempre mais escuro não é isso ó pronto tá bom não quero muito forte e professor eu queria umas nuvenzinhas vamos lá pego branco um pouquinho de branco e você vem ó deixa eu pegar um pincel pequeno pincel menor você vem fazendo voltas meia lua o que é meia lua gente é isso aqui ó meia lua tá ó vamos lá um pouquinho branco tira o excesso e vem ó fazer uma nuvem aqui eu venho olha lá meia volta e você vem rodando sem parar tá ó vem rodando pra ela ir apagando um pouco pra ficar como se fosse só o efeito de uma nuvem que a pintura está distante olha lá tira o excesso coloca outra aqui ó vamos colocar outra aqui a gente vem rodando e afina pra cá e você vai afinando ó pra cá deixando o meio sempre mais altinho né igual as nuvens olha aí que legal que simples de fazer essa paisagem no tecido ó vamos colocar uma nuvenzinha aqui pequenininha como tá distante pessoal não precisa detalhamento nessas nuvens tá certo ó só assim mesmo fazendo essa meia volta devido a distância eu vou colocar uma aqui mais apagadinha ó pronto todas olha retinho bem retinho pra não botar uma subindo não elas tem de ter uma linhagem e agora vamos pra vegetação professor já pra vegetação já pessoal sempre que você for fazer vegetação você tem de ter cuidado para não mostrar o fundo do tecido branco então o que que a gente faz a gente pega uma cor um pouco forte um verde né que vamos trabalhar com verde vou pegar o pinheiro verde pinheiro e você faz um arremate de fundo um fundo ó passo aqui e dou só uma camuflada um essumado pra preencher a fibra do meu tecido ó pouca tinta não precisa exagero de tinta pronto fizemos esse lado pego mais um pouco tiro o excesso e a gente vem tapando o fundo da vegetação pronto olha lá que já deu outra vida né um aspecto bem legal vou pegar um pincel pequeno número 4 pra fazer essa vegetação pincel sem aparar tá não precisa aquele língua de vaca pata de vaca não precisa tá desse pincel não só se você quiser mas eu nunca uso não nem tem vamos com ele e você vai pegar o que você quer trabalhar alguma sombra professor sombra em vegetação tem sim se você quer separar essa vamos chamar de moita que aqui em Alagoas a gente chama de moita essa moitinha aqui esse montante desse você provoca uma sombra aqui essa parte que tá por trás da casa tem sombra essa aqui também que tá atrás da casa vai ter sombra então o que que a gente faz professor pega um verde mais escuro para provocar essa sombra o pântano vou segurar aqui na paleta tira um pouco do excesso vamos separar essa dessa para vocês entenderem a sombra só batidinha tá pessoal essa técnica se chama batidinha você só vai bater entender o que separou essa dessa batidinha de novo e você vai unir aqui essa batidinha acalmar ela com o excesso que tiver pronto vamos aqui do outro lado acho que deixa eu puxar o celular mais pra cá um pouquinho pra dar pra você ver melhor aí ó sombra verde pântano batidinha com calma opção número 4 da condor ó aqui atrás da árvore também tem sombra e a gente separa aqui também ó uma vegetação da outra né pra dar mais volumetria vou bater aqui professor e agora o restante agora vamos clarear pegar um verde mais claro que o primeiro qual foi o primeiro verde pinheiro vamos agora pegar um mais claro que ele ó verde grama tá bom vamos pegar o verde grama que técnica vamos usar a mesma batidinha gente ó pouquinho tinta olha que delícia de pintar pra você aí que é de mais idade você que é jovem né muito gostoso você vem pouca tira o excesso olha lá ficou separado entenderam a sombra aqui ficou separado né isso então tem sombra sim tem sombra em tudo pessoal só um segundinho tá não vou editar o vídeo um segundo só quero colocar água aqui pra o meu gato eu não vou cortar o vídeo tá deixa eu colocar vamos continuar foi só um segundo mesmo professor pronto agora terminou olha lá a vegetação já vai ganhando vida né verdade pessoal só que ainda vamos dar uma luz como assim uma luz você vai pegar um pouco do amarelo canário não precisa ir com branco esquece branco vamos pegar um pouquinho do amarelo canário para aplicar uma luz de qual lado fazendo oposição a sombra se a sombra tá desse lado a gente vai do outro lado ó um pouquinho de batidinha mais falhada olha isso um pouquinho de batidinha mais falhadinha fazendo essa luz pra ficar algo bem natural ó pronto tá feito a nossa vegetação e agora professor agora vamos para a árvore porque a gente pinta vem de lá para cá pinta o segundo plano e vem para o primeiro plano tá certo a gente pinta tudo que tá de fundo primeiro gente você vai pegar o sépia sépia vai passar nessa árvore toda cuidado aqui para não ficar muito largos os talinhos passe com o zero se você ver que tem dificuldade professor eu tenho dificuldade vai com o zero zero vai com o pincel número dois olha aí professor e agora tem sombra? tem sim do lado de cá a gente coloca a sombra né que a luz está batendo aqui nessa árvore desse lado então do lado de cá o que vai ter sombra na casa aqui também e a sombra dela também da árvore que vem projetada aqui ó tá então a luz está do lado de cá a sombra está do lado de cá o que é que a gente faz? pega um pouco do seu preto deixa eu pegar aqui um pouco do preto e passa ó do lado de cá de todo o lado desses galhinhos galhinhos e você puxa para dentro fazendo meia volta porque para seguir o formato redondo da árvore você puxa mesmo sendo detalhadozinho pequeno você puxa para que dê um efeito de arredondamento do outro lado eu vou clarear com a mesma paleta de amarelo vou usar o amarelo limão ou você pode com o próprio canário tá? melão aliás vou com um pouquinho do melão você pode ir com o canário olha isso e eu pego e volto fazendo meia volta voltando você vai com mais precisão aí perceba que ela ficou arredondada por causa desse efeito de eu seguir o formato do meu elemento para fazer a árvore professor a gente vai também com a cor escura primeiro isso a gente vai com a cor escura primeiro vamos com verde oliva se for na tela é desse mesmo jeito ó verde oliva pego aqui ele seguro a paleta para tirar o excesso para não ir quantidade demais e você vem ó as batidinhas mais falhadinhas porque lembra que a gente passou o fundo nela toda então se ficar falhada vai ficar mostrando o fundo azul ó fica legal vai dizer que a árvore está com as folhas falhadinhas tira o excesso e você vem fazendo as suas copas batidinha apenas batendo pincel número 6 com cautela não precisa batida grande as batidinhas bem pequenininhas ó você vem fazendo as copinhas ó então o fundo lá fica legal agora porque a gente já passou ele todo né não vai mostrar a fibra do tecido vai mostrar o céu professor se eu quiser fazer a sombra delas também aqui né a sombra das que está por trás pode fazer se você não quiser ó se você quiser fazer a sombra você vai pegar o próprio verde pântano ó vai fazer aqui desse lado né que está a sombra vem com uma batidinha também ó nessas que está de fundo ó caso queira caso não queira você dá só uma clareadazinha do lado mais claro e amarelo canário só batidinha gente a técnica de árvore é essa aí batidinha tá ó do lado de cá fazendo oposição o lado que fica escuro fica por baixo olha que árvore linda né e agora vamos para a casinha tá finalizando a casinha para a casinha você vai pegar o branco vamos fazer ela meia suja porque casa de sítio não tem como não tem saneamento básico elas são meia velhinha né meia é assim desbotadinha da sombra ou desbotadinha do sol né tem aquela parte da da goteira da casa então a gente passa o branco só preenchendo tá com o branco olha lá passei nas esquadrias também nas portas né e agora eu vou sujar ela um pouquinho como professor vou pegar você pode pegar o sépia pode ir com ele mesmo vou com terra queimada vou fazer a sombra embaixo do telhado né a telha provoca uma sombra no beiral da casa então a gente pega uma isquinha ó e vem aqui ó embaixo do telhado tá faz essa divisa aqui ó limpa o pincel e você dá uma esfumadinha bem leve não precisa ir com muita tinta e vamos sujar um pouquinho aqui embaixo ó onde a goteira pega no pé da casa né já que não tem gente sempre fica essa sujeirinha pronto vamos pegar você vai pegar o seu marrom é uma pintura é fácil gente só que é muito muitas coisinhas tá você vai pegar o marrom para fazer as portinhas ó pega aqui o marrom e vem como tá distante não precisa tanto detalhamento e a janelinha a mesma altura as duas e a gente pega em volta com terra queimada faz um arremate ó pronto tá finalizado aí como é longe gente não precisa você dar tantos detalhamentos pego o marrom ó olha aí, preenche ela como está distante também bater mais uma vez nessa tecla não precisa você detalhar a telha, pega mais um pouquinho aqui do seu terra queimada e faz só aqui uns efeitos passa aqui embaixo um pouquinho para dar uma sombra, uma escurecida vem aqui faz só como se fosse umas manchinhas e pega um pouquinho do canário também dá só umas luzes no telhado as luzes não são um efeito também apagar mais é só bem levezinho apagar mais pronto, está feito nossa casinha e agora é só a parte de baixo pega pincel grande verde pistache e vamos fazer aqui olha que lindo vai ficando está vendo pessoal que não é difícil uma paisagem verde pistache a gente vem fazer aqui um apoio uma base para a vegetação de baixo chego aqui eu esfumo também porque eu vou parar ele aqui tá eu não vou ó paro aqui esfumando porque eu não vou preencher o pano todo tá pessoal então quando você for parar algo que não vai preencher o pano todo você termina esfumando para ficar a moldura já ser o esfumado olha a posição também né mais assim na horizontal e a sombra da árvore com sépia você vai pegar o sépia cadê o sépia estava com ele aqui na frente mas parece que ele some ó pega o sépia faz a linha da árvore ó e deixa meio tremulo tá chega aqui a gente dá um esfumadozinho para dizer que é a sombra de cima ó só um pouquinho tá vou passar um pouquinho aqui e agora você pega o seu verde pântano para fazer também se a sombra da árvore tá aqui a luz tá desse lado ó aqui a luz né a árvore batendo desse lado então pessoal a sombra da casa vem para aqui também primeiro vamos pegar um pouquinho do verde oliva oliva ó para dar mais uma cor aqui ó um pouquinho do verde oliva vamos dar mais uma vida né ó essa parte de cima pronto passei o verde oliva para dar mais uma ó tirar aqui e agora eu vou fazer a sombra da casa verde pântano vamos fazer com verde pântano ó essa aqui é a sombra dela tá só um pouquinho de sombra se você quiser você nem faz essa sombra vou pegar aqui já aproveitar esse verde ó vou colocar vou dar uma batidinha aqui ó pequenininha de batidinha vou fazer aqui uma vegetaçãozinha para não ficar tão vago aqui para a gente finalizar a nossa obra pego o verde pinheiro ou verde grama ó pego o amarelo amarelo canário como está pertinho da casa a gente faz como se fosse flores então eu vou pegar um pouco do do vermelho carminho ou do púrpura ou outra cor e você faz como se fosse ó umas flores pertinho pertinho da casa pronto tá feito aí a nossa paisagem espero que vocês tenham gostado aprendido um pouquinho dessas técnicas né técnica de sombra técnica de reflexo da luz se tiver desse lado a luz tudo vem pro lado de cá em sombras tá espero que você tenha gostado essa é a nossa aula de hoje que Deus te abençoe te proteja abençoe o seu lar tchau